Eu sou Isabel Cristina, sou especialista em educação e saúde. Estamos hoje aqui fazendo e participando de um workshop sobre postologia com Baldam e está ótimo, excelente, realmente é uma intervenção, uma técnica, um método super importante para todos nós que trabalhamos com educação e saúde. De qualquer forma, eu deixo aí o convite para que todos que estejam ouvindo possam também ter a oportunidade de realizar esse curso, esse workshop. Legenda Adriana Zanotto